Se a pessoa você produz um vídeo, solta esse vídeo no YouTube, e sei lá, depois percebe que esse vídeo está te rendendo dois mil, dez mil, quinze mil reais por mês. Beto, isso é impossível. Não, não é impossível não. E eu vou te mostrar que um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, dá pra se ganhar muito dinheiro dessa forma. Eu vou mostrar pra vocês tudo, passo a passo. Você vai ficar de fora, podendo já transformar a tua vida. Não deixa essa passar. Toca aqui embaixo, eu não vou descansar até você ficar rito. Sempre foi meu sonho vir na Disney. Hoje vai ser um dia feliz. Hoje eu não vou estressar com nada. Eu já não falei pra vocês do Pomone, nada, que se quebrar eu não tenho dinheiro pra pagar não. Gente, quem que está o Divaldi Zney? É o filho da Valdirene? Sai do Brasil pra ver dois canais de rato? Rato eu vejo lá em casa. Não sobe nesse trem que o filho da Margarete montou naquele minhocão, quase morreu. Não vai nesse brinquedo não, que eu sonhei com água suja, é trem ruim. Se eu soubesse que demorava tanto pra ir nesses brinquedos, eu tinha trago meu crochê. Olha lá, gente, o bicho com chifre, que nem o chifre do seu pai. Osvaldo, tô brincando, Osvaldo, tô brincando. Gente, eu tô boba de ver, gente, país de primeiro mundo. Menino de sete anos falando inglês. Gente, que trem caro. Minha se não tivesse ido pra Guarapari. Caldas Nova. Pra que ver o Pluto? Se tem o Sebastião lá em casa, você não se perde. Que se você se perder, eu não sei pedir os outros pra te achar inglês, não, trem. Eu sempre quis ser uma princesa. Mas eu sou uma escrava dentro de casa. Osvaldo, tô falando com você, trem. Não tem jeito de virar as costas, não? Não tô falando com você. Gente, mas que tanto de gente com cabelo branco? Teve liquidação de tinta? Ou é trem de quadrinha? Pra dificultar a polícia saber quem que é quem? Pra prender? Olha, eu não quero saber de fim mesmo mexer com esses trens. Ficar sete horas com sacola de cabeça, depois sair na rua, falar que o pai tá chave. Falar que levou num calorão desse. Osvaldo! Você tá vendo, menino? Eu não tô roubando. Nós não pagamos pra ficar aqui? Vou levar shampoo, condicionador, dente frizz, papel higiênico. Osvaldo, sabonete, você tá numa baixa, você nem anda tomando baixa, trem. Eu quero saber quem que abraça a geladeira e bebeu essa água aqui. Que eu falei pra vocês, não põe a mão nesse trem, isso aqui custa oi na cara. Ou vocês ficam sete dias sem beber água lá em casa, que é beber água aqui dentro desse trem, que é creme. Você, né, Sueli? Gente, eu tô falando pra vocês que o 320 é pra cá. Eu não tô falando pra vocês? Eu já errei uma vez? Eu tô sempre certo, gente. Mãe nunca erra. Mãe nunca erra. Errei, errei, errei. Pra cá, é pra cá mesmo. Errei. Osvaldo, como é que me é nesse trem? Vira pra um lado, a água fica gelada que nem água de cachoeira. Vira pra outro lado, tá aqui, parece que ele tá no seu cantinho. Osvaldo, tá malagô-serra, viu, Deus? O que é que ele tá no seu cantinho? O que é que ele tá no seu cantinho? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Falta do ex da minha filha. Ô, sogra, eu vim almoçar. Eu vou lá ver sua filha. Oswaldo, tem ninguém aqui não. Bateu errado. Já brincou demais. Passa pro banheiro. Mas que barulheira é essa? Ele não vai brincar mais não. Não, deixa ele jogar com você. Não vai brincar não. E outra coisa. Olha só, a mãe da igreja. Na hora tá minha, tá na rua. Não, vai pra lá. Vai pra sua casa. Binecoçou. Ô, Manel, é dívida. É dívida, senhor. Tem mais de sete meses que ele não paga. Pode pular o murdo que ele tá lá dentro. Ele tá escondendo, senhor. Menina do céu, que calorão que tá fazendo. Se aqui tá quente desse jeito, não tô cantinho, tá pegando fogo. A senhora me arruma uma chica de arroz? A senhora me arruma uma chica de feijão? A senhora tem um bifinho pra me arrumar aí não? Uai, você não quer almoçar aqui não? Se fossem vocês e passando mal que nem que eu tô, cês não levantavam nem da cama. Quando cês tá doente, eu faço tudo. Quando é pra mim, cês não faz nada. Eu não tenho direito nem de ficar doente nessa casa. Não posso me dar esse luxo. Se eu ficar doente, essa casa cria bicho. Eu não preciso ir pro hospital, não. Eu vou fazer um chá. Margarete, tem açafrão? Ô, Margarete, tem limão? Margarete, cê viu quem tá grávida? Olha a minha voz. Eu não vou ficar gritando, não. Não posso fazer força. Princesa, a deusa da minha alegria. Pra doerço, é de raiva de vocês. Cês não me dão valor nem quando eu tô doente. Eu tô doente, vocês não têm coragem de lavar um copo. Menina, eu tô com febre. Olha, dor nas cadeiras. Diarreia. Eu vou limpar reuteiado, com Deus. Eu fico doente, eu faço faxina. Trato dos bichos. Faço comida. O Osvaldo pega uma gripezinha. Quais morre. O Osvaldo tá falando que cê... O Osvaldo. Peraí, que a gente pensa ainda, tá? Eu não tô entendendo nada que cê tá falando, trem. Que idioma é esse que cê tá conversando? E masca a boca fechada? Parecia Nelor comendo páscoa. Sou casado. Tenho uma véia muito feia. Certo? Olha, 42 anos. Mas foi ela que me lascou todinho, viu? É. Ela casou comigo, me enganou. Se eu assinar o papel lá, pior que, ó, quem se ferrou foi eu. Porque eu amo essa véia no coração. Você ama ela? Adoro ela do coração. E não quero perder nunca. Então você não se ferrou? Então, mas ela me ferrou. Porque o Osvaldo é de rolo. Vai pra lá, trem. Fala, fala, fala rolo. No Brasil, 25 a cada 10 casas de pobre tem um vira-lata. Aqui em casa tem 13. Esse aqui é o Sebastião. Que era pra tá cuidando da casa, mas tá deitado na rede. 99% dos cachorros de pobre, dá pra saber que é de pobre pelo nome. Bolinha, Pichula, Tandera. No meu bairro, a cada um minuto, um vizinho dou um cachorro. Ô, vizinha. A tia não pariu. Você quer fiotinho? Sai pra lá, trem. Meu vestido. E sempre, sempre o don do vira-lata vai falar que ele não é vira-lata. Ele é misturada. É metade Lulu da Pomerangues, metade Churiuço. Outro namorado, só essa semana foi quatro. É fi de quem? Trabalha fechado? Tem tatuagem? Brinco? Se tiver, não precisa nem vir. Eu pensei que você ia ficar que nem sua tia, encaiada. Vai largar ele igual você fez com os outros? E você não aparece com o neto. Eu sou muito nova pra ser vó. Sabe limbar uma casa? Não sabe. Mas pra namorar, sabe. Eu quero ver até quando ele vai te aguentar. Não vai durar três meses. Quando seu namorado chegar, eu vou falar pra ele que você não sabe lavar nem suas calcinhas. Eu não quero saber de porta fechada, não. Quando eu não morava, eu tinha que ficar na sala com meus pais? Eu já falei pra vocês de não ficar com essa porta fechada. Olha, eu já tô até estressado. Ó, Valdo! Olha, eu não quero saber dessa menina trazer simbira pra cá, não. Olha, eu não quero saber dessa menina trazer simbira pra cá, não vai durar nem suas calcinhas, não vai durar nem suas calcinhas. Eu não quero saber da menina trazer simbira pra cá, não vai durar nem suas calcinhas. Já não falei pra vocês Sai dessa chuva que depois vocês vão constipar E eu que vou ter que fazer chá pra vocês Vocês sugerem aqui Toda a casa Meus fi pensam que eu sou empregado Dentro de casa Eu quero ver o dia que eu sumir dessa casa O que vocês vão fazer As irmãs da igreja falam mal de mim Olha aí gente, eu sabia Deve ser a menina do louvor Eu vou ganhar tapewear no natal Olha gente Quem sair comigo no Amigo Secreto Eu quero tapewear A filha da Margarete mexe com o trem errado Olha aí, eu não quero saber De você andando com aquela menina Tá me ouvindo, trem? O Osvaldo me trai Osvaldo! O que é isso, trem? O que é isso? Já começa a acontecer Olha aí, eu não quero saber de vocês ir lá pro fundo não, trem É pra ficar só na beiradinha Vocês não sabem que água não tem cabelo pra se curar? O que você tá olhando pras mulheres de biquíno, Osvaldo? Osvaldo! Se você morrer afogado, eu mato você, trem Não é pra entrar na água agora, não Vocês acabam de comer Esperam pelo menos duas horas que dá revestréis Tá lá no fundo fazendo o quê? Tá querendo morrer afogado, incerto? Olha lá, salva a vida do menino no fundo Eu devia tentar ver os bolos Pra eu tapar as pernas dessas mulheres aí, decente Pra mostrar os trem Vem passar o protetor Depois com a cara vermelha, tu essa pecada Eu não tenho dinheiro pra comprar nada, não Não vem me pedir nada, não Toma cuidado com as ondas, Sueli Esse trem é perigoso Gente, cadê o Osvaldo? Osvaldo? Cadê o Osvaldo? Osvaldo não sabe nada, não Osvaldo! 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 Eu fiz tudo, bota, 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 b Música